Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um tudo de oficina aí na oficina, hoje eu quero mostrar um diagnóstico, tá aí aparecendo a caranga atrás aí, é um Ford Ka, não sei o ano ainda que eu não olhei, me esqueci de olhar, e a quilometragem, a quilometragem é 200 e alguma coisa, eu já olho para vocês aí, o diagnóstico desse carro aqui é falha e perca de potência, tá pessoal, tá falhando, já posso dizer que tá em três cilindros o carro, né, porque a falha dele já denuncia aí um cilindro parado, tá, vou mostrar um pouquinho desse diagnóstico para vocês aí, beleza, vamos ver aqui se eu consigo ver a quilometragem, o carro sempre fica um pouco escuro aqui dentro, né, deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês a quilometragem do carro, deixa eu ligar aqui, lá, 202.589, 202.000, tá bem rodadinho o bichinho, né, bem rodadinho o bichinho, deixa eu virar a câmera aqui que eu não tinha virado ainda, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, vocês devem ver o estralinho do botão, né, e tá aí o Ford K, tá, isso é de um colega, de um primo até, né, colega primo, né, então a gente vai, vai começar, né, botando o scanner, botando, acho que nós vamos botar o manômetro aí para ver também, né, pode ser falha múltiplas, pode ser pressão de combustível, pode ser, nossa, pode ser um monte de coisa, então a gente vai fazer aquela revisãozinha aí, né, um diagnóstico aí para vocês, faz para vocês e faz para o dono também, né, tudo junto aí, para nós ter a posição aí de quanto vai custar, quanto, o que que vai ter que trocar, né, para nós ter o Ford K aí, redondão, beleza? Bom, aqui pessoal no Ford K, ó, a câmera tem estabilizador, né, mas dá para ver que está tremendo o bagulho aí, né, tremendo bastante, olha aí, ó, tem uns problemas, né, agora a gente vai ter que ver se é problema mecânico, problema elétrico, né, alguns problemas aí, né, tem um cilindro parado, os cabos de vela parece que foi botado novo, né, esses cabos de vela desse motor Rokan aqui, né, Zetec Rokan, cuidar muito no tirar lá que às vezes estraga os cabos de vela, mesmo esse ano novo, arranca, só arranca tudo que é complicado, né, então a gente por enquanto não vamos ver parte do cilindro, vamos ver bico aqui primeiro, a gente vê que foi botado os cabos não faz muito tempo, né, se nós tiver que tirar, vamos ter que ter um jeitinho, né, certinho, o certo seria tirar as velas aqui, né, para ver isso aí, beleza? Pois é pessoal, e agora? Nenhuma avaria reconhecida, só entregar o carro, o carro está bom, né, só que não, né, vocês viram que está em três cilindros o carro, está vendo pessoal como é difícil fazer um diagnóstico, mas às vezes nem tanto, né, então a gente vai ligar o carro aqui agora, já tirei o filtro de ar aqui, né, a gente vai ligar o carro, e vai fazer um testezinho aqui, que é abrir, tá pessoal, abrir o bico, né, esse carro aqui ainda a gente pode fazer isso, tá, seria mais fácil tirar os cabos de vela, mas como eu falei que tem um problema ali de arrebentar os cabos de vela, a gente vai tirar os bicos aqui, que está mais fácil aqui, né, para a gente fazer isso aí, tá, antes de fazer isso, eu já vou botar um manômetro aqui, tá pessoal, para nós ver a pressão, né, esse aqui dá para botar aqui o manômetro, porque o regulador dele fica aqui na flauta, né, os mais modernos ficam dentro do tanque, né, aí a gente tem que botar lá logo depois da saída do tanque, tá, para a gente saber a vazão, né, do bichano, né, é que, é que quando está lá dentro, o regulador de pressão está dentro do tanque, pessoal, logo depois do filtro, ou um pouco antes do filtro, não, depois do filtro, existe o retorno, então tem que ser colocado antes do retorno, seria isso, né, é antes do retorno, é para você pegar a vazão, né, pegar a vazão junto, a pressão tu consegue pegar aqui, se for só a pressão, mas nos carros que está lá dentro, né, esse aqui consegue pegar a vazão, né, porque a vazão está entrando aqui e saindo aqui de volta, tem o retorno aqui, e o carro que só tem um cano na flauta, o regulador está lá atrás, beleza, então aí a gente não consegue ver a vazão, a pressão pode ver, é muito importante se ter a vazão também, tá, pessoal, não só a pressão, bom, olha aí, pessoal, o que ele acabou de gravar, não sei se vocês vão conseguir ler ali, mas tem, sonda lâmpada, banco 1, não chaveia, mistura rica, lógico que está com mistura rica, né, o que é mistura rica, pessoal, é a vela que não está queimando, o bico está aberto, né, olha a nossa vazão, tá, seria que está na casa de 100 aqui, tá, pessoal, 100 mililitros por, por segundo, seria isso, que não fala o que está atrás ali, agora sem óculos não dá para fazer, litros, tá, mas o normal dele seria aqui, né, e aqui 3 bar, tá, pessoal, então nós estamos com 2 bar só aqui, olha só, bem ruimzão, bichão, tá, a gente já sabe que o defeito é no quarto cilindro, tá, pessoal, vai tirar o bico aqui, ó, pessoal, continua igual o carro, não muda nada, tá, eu vou tirar o outro biquinho aqui, que é mais fácil tirar desse lado aqui, olha só como ficou ruim o carro, agora são 2 cilindros parados, vamos ligar aqui de novo, e voltar a funcionar, beleza, deixa eu arrumar o meu chinelo aqui, engatei ele aqui, bom, então agora o que a gente vai fazer, a gente vai testar, ver se tem centelha, pode ser problema até de bobina, eu acho que se fosse um problema na bobina, bom, não sei, não posso afirmar agora, tá, pessoal, então deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, aqui já tem problema, tá, pessoal, tá, isso aqui já posso passar para o dono, a bomba de combustível dele, tá, ruim, vai ter um carro bem fraco aqui, com essa vazão, outra coisa, vazão muito baixa aqui, pessoal, o tempo de injeção sobe, pra caramba, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, o carro fica gastão, né, vamos botar em modo contínuo aqui, né, deixa ele, tempo de injeção, olha só, o máximo aqui 3.5, ó, tá 5.5, ó, teria que estar aqui 1.5 a 3, teria que estar aqui 2, né, a faixa de 2 ali, né, às vezes até um pouco mais baixo, o avanço também está fazendo um trabalho violento aqui, carga do motor muito alta também, então vamos prestar atenção aqui nesses, tá, aqui está um pouco alto também, né, a pressão do coletor, e é isso aí, tá, pessoal, vamos, vamos ver ali o que que é, se é vela, bobina, ou bico, né, ou cabo de vela, alguma coisa ali, e pode também, nós ter um problema no cilindro, tá, o cilindro está com alguma falha no cilindro também, como ele não queima, tá, pessoal, a sonda pega essa mistura e joga para rico, né, a mistura muito rica aí, né, a porcentagem aqui, ajuste da mistura, ó, a prazo, a curto e longo prazo, tá 6 negativo aqui, né, tá, tá, aí vamos ver o que que nós vamos fazer aí agora, beleza, bom, aqui, pessoal, o problema está no cilindro 4, né, olha para onde é que veio o problema, certo, o probleminha nas velas, então a gente vai encomendar as velas, vamos colocar aqui, as velas, eu vou ver bem certinho a pressão, para não falar bobagem, né, pressão, mas eu acho que é 3 bar, tenho quase certeza que é 3 bar, e aqui vai dar uma vazão de 100 mililitros, tá, pessoal, então, então aqui seria a troca de vela, o certo seria trocar os cabos de vela também, eu vou falar com o dono, parece ser os cabos novos, provavelmente foi trocado, aqui já deu para ver que tem uma vela de cada modelo aí, né, pelo menos as duas que eu tirei, eram diferentes as velas, uma original, e a outra paralela, então vamos ver aí, o que que vamos fazer, a gente trocou a vela que estava estragada, a gente passou a vela para cá, isso aqui eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal, é, quando você tem dúvida, o que pode ser, muda de lugar a peça, você tem 4 cilindros aqui, você pode usar, que nem eu desconfiei da vela, passei a vela para cá, e a outra para lá, o defeito imigrou para cá, entendeu, a mesma coisa pode ser com um bico, está suspeitando um bico, uma coisa, não tem ferramenta, joga o bico para cá, aí você vai ver, né, que o defeito muda de lugar, que o defeito não mudar, porque não é, está ligando aqui o eletroventilador, na segunda velocidade, já, tá, pessoal, em 104, tá, 104, ele tem que ligar com 99, 98, 99, então a primeira velocidade, já não está ligando, tá, aqui nós temos um problema, que eu olhei no Dr. Iê online, é, 85, tá, a vazão aqui, o normal é 85, lógico, se tiver um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, ainda é tolerável, né, mais 80 aqui, teria que dar, tá vendo como ele muda a marcha lenta, na hora que desliga, ó, tá 102 lá, teria que ainda, tá na, na baixa velocidade, agora, tá vendo como ele está baixando a, a marcha lenta, vai baixar abaixo de 100 aqui, agora, quer ver, não sei se vocês, ó, consegue, ver aqui, né, não sei, parece que o processo, o processamento aqui, é bem lento, 94, e ele baixou a marcha lenta, mas não está legal ainda, tá, pessoal, porque eu tenho um problema, numa bomba de combustível, não adianta estar querendo, regular o carro, enquanto eu tiver, esse problema aqui, deixa eu desligar o carro ali, tá, vocês vão ver, a bomba cai, eu não vou poder filmar lá, e desligar o carro aqui, né, fazer uma coisa primeiro, o ponteiro da temperatura, da, da pressão do combustível, tá pessoal, não poderia cair a zero, tá, e olha só, ele cai, a gente já fez o teste, já chamei o, até estava um colega meu aqui, que eu estava atendendo ele, né, e daí eu estava trabalhando aqui, e ele conversando comigo, daí eu perguntei para ele, quando eu desligar, cai, cai na hora, que cai a zero, não pode, tá pessoal, e a vazão aqui também está ruim, é bomba ruim, não sei, tá pessoal, tem que abrir lá, e ver, tá, hoje, agora de noite, depois das sete horas, o, o dono do carro, sai do emprego dele, eu vou conseguir conversar com ele, e vou passar, já alguma coisa para ele, a resistência lá, do, do, do eletroventilador, da primeira velocidade, tá, tá bichado, tá, não, não está funcionando, então, o que que acontece, ele reclamou que oscilava, o carro de vez em quando, ficava acelerado, o carro, o que que acontece, quando, ele vai ligar, o eletroventilador, que ele vai armar, o módulo, vai armar o eletroventilador, na primeira velocidade, ele já dá, uma aumentadinha, na marcha lenta, sabe, porque o, o eletroventilador, dá aquela caída no motor, tá, e daí, ele dá aquela levantada, na rotação do motor, e o eletroventilador, não liga, ele chaveia, aumenta a rotação, e ele não liga, então, ele vai até 104 graus, né, entre 104 e 105, ele liga, a segunda velocidade, aí, o motor, dá uma caída, na, 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 na rotação do motor, porque daí, volta ao normal, né, porque tá, daí, o eletroventilador, ligado na segunda velocidade, a primeira, não tá entrando, beleza, então, a gente vai buscar, mais um pouquinho, de informação, vou estudar mais, o assunto aqui, ah, usei a máquina de fumaça, aqui, pessoal, no canto, aqui, não mostrei pra vocês, né, que eu tava trabalhando, atendendo, e não deu pra gravar, mas não saiu fumaça, em lugar nenhum, senão, eu ia botar aqui, pra vocês, e ver, os bicos, tão bem limpinho, em roda, tá, pessoal, parece, tá, parece, que ele tá, ah, parece, que eles estão, que foi alguém, que já, deu uma limpada, nesses bicos, tá, é a impressão que dá, o corpo de borboleta, tá muito sujo, tem que limpar o atuador, de marcha lenta, né, isso aqui, é uma revisão, que tem que fazer, eu vou passar pro cliente, isso aí, né, se ele topar, nós, mete bala, beleza, aí, vocês vão ficar sabendo, se a gente fez, tá, o problema aqui, de funcionar em 3 cilindros, era só uma vela, esse, esse detalhe aqui, da vazão aqui, e a bomba aqui, deixa bem fraco o carro, tá, ah, tempo de injeção, muito alto, o carro trabalha, meio afogado, então, fica meio, meio manco o carro, né, de repente, é isso aí, que ele tá notando também, a falta de potência do carro, então, tem que, tem que normalizar isso aí, fazer pra 100%, e aí, a gente vai vendo aí, o que ele autoriza, e a gente passa pra vocês, beleza? e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma